Ei, ei, se liga Essa é mais uma produção Cordinho DJ Tu fez passe Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Desce, aquece a bucetinha Relaxa a bucetinha Aquece a bucetinha Vai, na minha pica Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Você só ouve aqui Tu, 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 tu Desce, aquece a bucetinha Relaxa a bucetinha Aquece a bucetinha Vai, na minha pica Desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce Desce, desce Desce, desce Desce, desce Desce, desce Deve, aquece a bucetinha Relaxa a bucetinha Aquece a bucetinha Vai, na minha pica Não se você, tu, tu, tu Desce, desce Não se você Desce 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 Obrigado.